Bem-vindos ao canal Minuto da Imigração. Eu sou Patrícia Pericea, advogada de imigração nos Estados Unidos. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre um green card condicional e um green card permanente. A depender do tipo de aplicação de green card que foi feita, a imigração concederá ou um green card condicional válido por 2 anos ou um green card permanente válido por 10 anos. Por exemplo, para um pedido de green card através de um casamento de menos de 2 anos com um cidadão americano, a imigração concederá um green card condicional de 2 anos. Antes do aniversário de 2 anos, o estrangeiro terá que apresentar um pedido para tirar a condição temporária do green card. Se aprovado, então o estrangeiro receberá um green card válido por 10 anos. Se o pedido não for apresentado, o estrangeiro corre o risco de perder seu status de residente ou até entrar em deportação. Em outros tipos de aplicações, o estrangeiro poderá receber já de primeira um green card válido por 10 anos. Um dos exemplos seria o casamento com um residente permanente que seja um cidadão cubano. Isso é uma explicação super simplificada. Se você tem qualquer dúvida, consulte um advogado especializado em leis de imigração americana. Se você gosta desse canal, curta, compartilhe e se inscreva, pois toda semana estarei conversando com você sobre um tema novo novo da imigração americana. Muito obrigada e até lá!